Isso não vale nada, cara. Leitão. Vai comer leitão do que, cara? Leitão. Vai te levar lá pro Rio de Janeiro. Vai, cara, vai te ajudar a afta. Ah... Filho, você faz uma declaração sobre o meu amor com a Lanhã, vai. Fala. Fala você. Ah... Vai durar pra sempre. Se quiser perder de mim, e a tia dela. Até que a vossa você fale. Ah, boa. Já tem essa igreja aqui, bacana, pra casar. Legal, cara. Igreja da Sé, igreja da Sé. Da Sé. Fala assim, Laiane e Lipe, fala. Laiane e Lipe. Da Sé, vocês vão casar. Dia 5 de maio. Já deu até a data, né? Na praça. Da Sé. Da igreja da Sé. Pronto. Tá fechado. Amor, já determinou que nós vamos nos casar no dia 5 de maio. É. É. Gente, esse aqui é o famoso Takaká. É. Basta o tipo frio. Basta o camarão. Ó, o jambu. Jambu. Ó, o camarão. Essa é minha tia. Linda. Valeu. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.